Vem pra Rafael, Silva penetrou, deu um bolão na ponta direita, Serginho abriu, pediu agora, recebeu, dominou, invadiu, derrubado, é pênalti contra o Flamengo! Expectativa no Maracanã, 17 do segundo tempo, Gilberto pra bola, só a vitória interessa, partiu pra bola, apontou, atira, guardou! Tem bola no ar, hoje! Gol do Vasco, é gol do Vasco, é gol do Vasco, é gol do Vasco, Gilberto, gol do Vasco, do Vasco, 17 do segundo tempo, Gilberto mandou um caludo, estufou a rede, Gilberto fortalece a massa, Rala, 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 brindeu! Baratubu, baratubu, é do Vasco, estourando o Maracanã, é um delírio e cruz maldido no Maracanã, e nada segura a galera do Vasco agora! O trem-bala da colina não para nessa estação, o Vasco quer mais, ele quer é decisão! 18 agora, 18, gols, 17, o couro come no Maracanã e o placardinho! Vasco, 1, Vasco, 1, Vasco, 1, Flamengo, 0! 2, Vasco, 1, 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 Vasco, 1 Tchau, tchau.